Olá, queridos amigos. O capítulo 30 de Ezequiel apresenta uma visão profética da destruição do Egito. O Egito é descrito como uma nação pagã, abundante em idolatria, rebelde à vontade de Deus e com um faraó soberbo e orgulhoso. Por isso, foi uma nação ferida por Deus, destruída por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Povo usado como instrumento da ira de Deus contra o Egito. Em meio à destruição, em meio à violência, vemos Deus revelando sua soberania e sua justiça sobre as nações. Embora o Egito tenha sido um império poderoso na região, Deus o puniu por sua arrogância, pecado e idolatria. O poder de Deus se manifestaria de tal maneira que nem as cidades aliadas seriam suficientes para deter a sua ira, como diz o versículo 5. Essa mensagem veio enquanto Jerusalém estava sendo atacada pela Babilônia. Judá se rebelou contra a Babilônia e fez aliança com o Egito, apesar das advertências de Deus. Faraó fez uma tentativa pouco sincera de ajudar Jerusalém. Mas quando o exército de Nabucodonosor se voltou contra ele, ele fugiu de volta para o Egito. Quando Ezequiel disse que Deus quebraria o braço de Faraó, no verso 21, ele se referia a essas derrotas. A lista das cidades que seriam destruídas mostra o grau de destruição. Secar o Nilo denota enfraquecimento. O Egito ficaria completamente incapacitado. Essa foi uma mensagem clara para Judá não contar com a ajuda egípcia contra os Babilônios. O que podemos aprender com essa visão é que Deus é justo e que seu juízo se estende, inclusive, às nações mais poderosas. Isso nos lembra que não há nada fora do alcance do olhar divino e que Deus tem o poder de controlar todas as coisas. É importante destacar que, mesmo que o juízo de Deus possa ser doloroso e humilhante, ele pode levar à restauração e purificação de um povo. Isso é visto na promessa de que, depois da destruição do Egito, Deus lhes daria uma oportunidade de salvação e redenção. Em resumo, Ezequiel capítulo 30 nos ensina sobre a soberania e a justiça de Deus e nos lembra que é muito importante uma atitude nossa de submissão, de humildade, para nos entregarmos àquele que é capaz de nos perdoar e nos possibilitar uma vida de plena felicidade. Amém. Amém. Amém.